Se o Goiás entra em campo bem à vontade ao lado da torcida, a equipe do Iporá tem uma missão complicadíssima pela frente. A vantagem do adversário faz o time do interior jogar praticamente todo no ataque, marcando bem a saída de bola, confiando no erro da defesa. O Goiás continua perdendo boas oportunidades. Nesse lance, Luan domina, bate em cima da zaga. A bola sobra para Pedro Raul, que desperdiça. Na sequência, Regis Potiguar tenta responder à altura. O Iporá continua incomodando com Douglas. Na entrada da área, ele chuta e a bola passa perto do gol. Empurrado pela torcida, o Goiás vai desperdiçando boas chances. Vinícius faz tudo certinho e consegue colocar Pedro Raul na frente da defesa, que não consegue passar pelo goleiro Clériston. Ao contrário de Regis Potiguar, depois de toda a jogada feita por Douglas, ele chega chutando forte, sem chances para Tadeu. 1 a 0 Iporá. Na sequência, Dugaia gosta do jogo e manda uma bomba. Depois do intervalo, o Goiás volta mais atento em campo. E quando a partida estava equilibrada, Pedro Raul desequilibra tudo. Troca de passes na área, bola levantada e o atacante aparece de cabeça para empatar 1 a 1. O time do Iporá continua guerreiro em campo. E nesse ataque, Douglas completa o cruzamento de Ramon Pereira e faz um belo gol. 2 a 1. Mas o Goiás não se abate. E nesse contra-ataque rápido, Vinícius vai levando todo mundo pela esquerda. Ele cruza rasteio. Robson tenta cortar e faz contra, deixando tudo igual novamente. O Iporá não desiste. Regis Potiguar tenta resolver com esse chute de fora da área. Tadeu bem colocado, salva o gol. E já nos acréscimos, o time do Iporá vai para o tudo ou nada. Cobrança de falta, Lídio sobe mais alto e carimba o terceiro do Iporá. Mas a vitória não foi suficiente para desbancar a vantagem do Goiás. Agradecer a Deus também por mais um dia, por mais essa noite maravilhosa. Ficará marcado para sempre na minha vida também. Marcar um gol aqui contra o Goiás e a equipe de Série A. Quem sabe a gente aí possa continuar de futebol ganhando também. Não foi o resultado que os quase 11.500 torcedores que estiveram aqui no estádio da Serrinha queriam. O maior público do Goianão até agora. Mas o Goiás garante presença na final do estadual. E de novo conta com a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. E contra o Atlético, com certeza, as arquibancadas novamente estarão lotadas. Agora zera tudo, é um clássico, é uma final. E a gente precisa estar muito concentrado em todos os detalhes para poder fazer uma grande decisão e buscar o título, que é o que a gente tem trabalhado tanto. A gente sentiu hoje o time um pouco cansado. Mas são pessoas competentes aí para fazer essa análise. Essa análise chama agora esperar a recuperação e partir para o Atlético final.